Música Muito boa tarde Santa Catarina Pontualmente Meio de meia E está no ar mais uma edição do Jogo Aberto SC Nessa segunda-feira Dia 31 de novembro Oh, que novembro? Dia 31 de outubro Passou rápido, mas não tão rápido assim também né Vamos falar então Agora a gente começa o programa de hoje Claro, você sabe até uma da tarde O assunto por aqui é apenas um só, o futebol de Santa Catarina E a gente abre o programa falando sobre A 33ª rodada Da Série A do Campeonato Brasileiro Nós tivemos os nossos dois representantes em campo Foram dois empates, olha lá Nós tivemos Corinthians e Chapecoense Placar de 1x1 lá na Arena Corinthians Também tivemos Figueira e Grêmio 0x0 o placar Com isso, na classificação Do jeito que começou a rodada A Chapecoense subiu uma posição Figueira na mesma A gente começa pelo G6 que tem Palmeiras liderando Um folga, cinco pontos Depois vem o Flamengo Tem ainda Santos Tomou a terceira posição do Atlético Que agora é o quarto colocado O Galo Vira a página, quinta posição Nós temos Botafogo e Atlético Paranense O melhor dos dois, Catarinense A Chapeco está na 11ª posição O Z4 conta ainda com o Figueira Perdeu uma chance Olha, deixa eu te falar, hein Empatou em casa com o Grêmio E segue na 18ª posição Acima dele ainda no Z4 tem o Vitória Depois vem Santa Cruz E o América Mineiro E no programa de hoje Quem está comigo Para fazer a análise de tudo Que rolou em mais uma rodada Da Série A, da Série B Da 2ª do Estadual Mas a gente começa pela Série A, Polivalente Então vai fazer uma epítome para a gente Do que foi essa 33ª rodada Tanto para a Chape Como também para o Figueira E o torcedor do Figueirense Mais uma vez Foi ao estádio Orlando Scarpelli Para acompanhar o seu Figueira Que não finaliza Que não cria E que sofre contra o time reserva do Grêmio E por isso o caminho da Série B Está totalmente aberto Foram poucas jogadas Que foram realizadas pelo Figueirense Que dependeu de seus zagueiros Que dependeu de seus volantes Para fazer jogadas de ataque Porque os homens de criação Simplesmente não aparecem Essa defesa que você acabou de ver Do Marcelo Grêmio Foi a única defesa Que ele fez de importante No jogo inteiro Enquanto isso Essa do Gatito Foi a defesa mais importante da partida Porque senão o Figueirense perderia Para o time reserva do Grêmio Imagina o que poderia acontecer No Estadual de Carpelli Já a Chapecoense está de boa Chapecoense foi a São Paulo Empatou o Corinthians Um jogo de dois pênaltis Esse foi o do Corinthians que existiu Muito bem cobrado Danilo quase pegou Bruno Rangel faz a diferença Chapecoense mesmo com o time misto Tem uma equipe Que tem jogado muito bem E aí o pênalti Onde o zagueiro do Corinthians Não viu Mas cometeu O pênalti contra A equipe da Chapecoense Olha a cobrança Bruno Rangel Que maravilha A Chapecoense Agora pensa em Sul-Americana E o que o Figueirense deve pensar Na Série B do Brasileiro É bem lembrado São situações extremamente distintas A Chape e o Figueira Que se encontram na próxima rodada Da Série A do Brasileirão Lá na Arena Condá Na trigésima quarta Já o Verdão do Oeste Como você bem disse Está de boa Vai para uma semifinal De Sul-Americana Jogando no Nuevo Algasômetro Em Buenos Aires Contra o time do Papo São Lourenço E o Figueirense Na Série B do Campeonato Brasileiro Eu digo isso logicamente No futebol não tem nada impossível O Guarani acabou provando isso Há pouco tempo Mas mesmo assim O futebol do Figueirense Está horrível Está péssimo Ridículo O que o Figueirense fez Com o seu torcedor No estádio Rondos Carpere Contra a equipe reserva do Grêmio Que tem a Marcelo Groi Como o único representante Dos titulares do Tricolor Gaúcho Muito bem Agora a gente vai falar Da trigésima terceira rodada Do Campeonato Brasileiro Da Série B Começou lá na terça-feira Um dos nossos representantes Jogou na quarta O Havaí Empatou com o Vasco da Gama Porém tivemos na sexta-feira Os outros dois representantes Do nosso estado E ambos se empataram Pelo mesmo placar Criciúma e Londrina Um a um no Majestoso Joinville e Brasil de Pelotas Um a um na Arena Joinville E com esses resultados Vamos dar uma olhadinha Como é que ficou G4 para o Havaí Está tudo na mesma Olha lá Havaí está bem Terceira posição 55 pontos Além dele no G4 Tem ainda Atlético Uniense Vasco E também o Náutico O Criciúma Com o empate Subiu duas posições Mas estava em uma situação Extremamente delicada Para conseguir o acesso É o oitavo colocado Aí vamos para o Z4 O Jack caiu uma Era o décimo oitavo Foi para a décima nona posição Além do Joinville Nós temos Dragantino E Sampaio Corrego Você vê né Cláudio Em caso de vitória O Joinville seria hoje O décimo sétimo Com trinta e dois pontos Estaria na porta Para deixar a degola Mas Joinville Durante o ano inteiro Não tem se ajudado Essa é a verdade E nós falamos sobre isso aqui Embora você Insistir Inclusive com a situação Nós somos de um Dragantino E de West Adversários futuros Daquilo do Joinville Nós falamos sobre isso Por quê? Porque o futebol Que o Joinville Nos abraçamos E nos agarramos Na tentativa de salvar Claro o futebol catarinense Nos abraçamos Na boia do time reserva Do Grêmio Da posto Nossa Picoense Vai com reserva Contra o Figueirense Só que o Figueirense Não jogou Nos abraçamos Na boia de Dragantino Oeste Mas aí contra o Brasil De Pelotas O Joinville não faz seu papel Se tiver um palito De fósforo No oceano Lá no meio Eu vou me agarrar nele Com onda de três metros Ah vamos embora A última que morre É aquela esperança Polivalente Então é epítome Do que foi Essa rodada Tanto para o Criciúma Como também para o Joinville Vai lá Um resumo em um minuto E o Criciúma voltou A jogar muito bem Criciúma fez um partidaço Contra a equipe do Brasil De Pelotas E na primeira chance Do Brasil O Brasil faz esse gol aí No giro do jogador Aliás o Londrina O goleiro Luiz acaba pegando A bola bateu na sua mão E pela força Que a bola veio Ela acabou entrando No gol do Criciúma Falha? Não, não falhou não Ele fez a defesa Mas foi uma violência enorme Depois O Criciúma acaba empatando O gol De pênalti Foi gol Mas como aquela história De pênalti e gol Só acontece em pelada Na verdade o juiz já havia Epitado o pênalti Já estamos com a imagem Do jogo lá E sim Do Brasil de Pelotas Contra a equipe do Joinville O Brasil saiu na frente Com muita facilidade Joinville praticando futebol Muito ruim Teve o jogador expulso Do Brasil de Pelotas Que favoreceu o Joinville Para que pudesse Então jogar um pouco mais Que pudesse chegar Ao empate Contra a equipe do Brasil De Pelotas E esse mesmo Joinville Que empatou Teve o seu goleiro expulso No final do jogo Aí meu amigo Foi em Deus a cuida Porque o Brasil Quase virou o jogo O Joinville está no caminho Da Série C Do Campeonato Brasileiro Muito bem Olha só Depois do intervalo A gente vai falar por aqui Segundona do Campeonato Catarinense Já estão definidos Os dois novos integrantes Da elite do futebol estadual E além disso A série bem detalhada Sai daí não Que a gente já volta Aproveita e participa Com a gente no WhatsApp O Criciúma até criou Melhores chances Mas quem abriu o placar Foi o Londrina Itamar bateu forte E Luiz não conseguiu segurar Trabalho do planejamento Acho que uma das equipes Que mais se organizou O Brasil de Pelotas Saiu na frente Na Arena Joinville E com esse gol de Elias Vamos esperar Para ver o que ele vai fazer A semana está iniciando de trabalho Voltamos com o jogo aberto SC E a gente vai abrir esse bloco Ao meio de 40 Falando sobre a segundona Do Campeonato Catarinense Tivemos a sétima rodada E Zé Finil Viu rapaziada Mas vamos dar uma olhada Nos resultados Zé Finil na questão de acesso Olha lá O Barra venceu O Concórdia 3x1 O Operário Mafra Perdeu em casa Para o Ercílio 2x0 O Jaraguá também em casa Perdeu para o Marinheiro 2x1 O Almirante Barroso Empatou com o Juventus Em 2x2 E o time de Itajaí O Almirante Barroso Garantiu vaga na elite do estadual E o Atlético Tubarão 9x1 no Porto O time de Tubarão Peixe Também está na primeira divisão Do Campeonato Catarinense Vamos olhar a ver como foi Esse massacre do Peixe Que teve como palco O Majestoso O primeiro gol do Atlético Saiu dos pés de Brasão Na sobra do escanteio Logo aos 2 minutos A zaga do Porto Foi sair tocando E entregou para a Carlson O goleiro foi tentar pegar Acabou fazendo o pênalti E foi expulso O próprio Carlson Foi para a bola E a Bimael pegou Mas Vitor Hugo No rebote Fez 2x0 O Peixe chegava como queria E Parrudo Fez 3x0 No lançamento para a Brasão A defesa pediu impedimento Brasão seguiu E entregou para Lucas Crispim Fazer 4x0 Tubarão No segundo tempo O Carlson pegou a zaga do Porto Desprevenida outra vez E o goleiro Abimael Mais desprevenido ainda 5x0 Tubarão Em mais um escanteio O Brasão estava no lugar certo E fez 6x0 E o gol saia de todo jeito Depois do bate-rebate na área Carlson fez mais um 7x0 Nessa aí O Brasão foi generoso E Alex botou para dentro 8x0 Carlson ainda tinha mais para mostrar Fez 9x0 para o Tubarão O Porto estava tomando de 9 Mas se gol mais bonito Ganhasse jogo A vitória estava garantida Luan puxou para trás com estilo E fez esse golaço Para descontar 9x1 Mas nada estragou O brilho da vitória E da conquista do Atlético Tubarão Que está na elite do futebol catarinense Mais uma vez Depois de 7 anos Agora é comemorar E tentar buscar o título Nas duas rodadas finais Trabalho do planejamento Acho que uma das equipes Que mais se organizou Que mais se planejou Com antecedência Que cumpriu tudo Que prometeu para os atletas Acho que a empresa está de parabéns Os atletas O grupo A diretoria Os jogadores Que tem uma Uma parte muito grande Dessa Dessa responsabilidade Agora é comemorar Tá certo Bardo de boa Aí Polivalente A briga que ainda vale Antes da gente falar do acesso É Jaraguá e Porto Lutando contra o descenso Aí eu vejo que o Porto É uma equipe candidatíssima A cair para a terceira divisão De futebol catarinense A Série C Até porque acontece com o Porto O Porto não tinha Por exemplo Goleiro reserva No jogo atleta do Tubarão Foram mais de 1.300 Torcedores saíram do Tubarão Assistiram esse jogo Estadio de Alberto Comemoraram Não tinha goleiro Reserva O time do Porto Aí colocou Abimael Menino da linha Botou no gol Aí aconteceu Uma das falhas Do menino Aliás Isso pegou muito Pegou muito E foi 9 a 1 E ele pegou muito Olha só Vanessa aí Abimael Olha só Ficou com a peninha na mão Olha só Abimael Opa Não veio Abimael É típico cara Que não tem cacuete Goleiro Porque ali o goleiro Ajoelha Faz aquele movimento É justo Tanto é que na expulsão Do goleiro Vou pegar Não dá Assim não dá Esse vídeo não dá Se tu não dobrar O joelhinho Não dá Não vai Tanto é que na expulsão Do goleiro do Porto Abimael chegou a pegar o pênalti Que foi cobrado Pois é Exatamente E no rebote O Atlético acabou fazendo o gol E o gol do Porto Golaço Rapaz Golaço do Porto Assim chegou bonito Valeu esse trem É Não ia ser lá 9 a 3 Ia ser 9 a 3 ainda A situação estava tão feia Olha Abimael pegando o pênalti Abimael pegando o pênalti Acho que ela não ajuda No rebote também O time do Porto tem tudo Pra cair Se bem que o Jaraguá Também faz o campeonato muito ruim Parabéns Itajaí De volta A primeira divisão com o Barroso Parabéns Tubarão A volta merecidíssima Ano passado Tubarão bateu na trave Quase Chegou e acabou Não conseguindo chegar A primeira divisão E esse ano não Com muita tranquilidade E com esse gol Pra festejar Vamos lá Abimael Ô garoto Não deu mesmo O atleta Tubarão Faz a festa 9 a 1 pra cima do Porto O torcedor Tubarão Tá contentíssimo E agora duas rodadas Que definem Quem vai levar vantagem Na grande final Da segunda divisão Aí o A nossa produção Hoje pela manhã Entrou em contato O pessoal da Unisul TV Pra pegar os gols Valeu rapaziada Parceiro aqui do jogo Abertes Juizão ali Tá cansado Deu levantar o braço E dar a bola pro meio Ah ele saiu de casa Deve ter feito gelo em casa Olha o gol do Porto Olha o gol do Porto Gol, olha o gol Não, mas olha o gol cara Olha o catigori Aí a rapaziada Foi entrar em contato Hoje a produção O pessoal da Unisul TV Vem cá vocês querem Só os gols Ou também querem os gols Meu filho Se tu mandar o lance Não tem mais nada Acabou o programa Acabou não tem mais O que fazer no programa hoje Mas rapaz Olha então tá Claudemir Configurada A elite do futebol catarinense Pra 2017 Temos representantes Chapecó Lages Tubarão voltando Cidade tradicional Criciúma também Claro confirmado Outra cidade voltando De Itajaí Dois times de Floripa Temos Joinville Então o campeonato catarinense Também conta com o Brusque Fechando esses 10 times Eu acho que a gente tem Dos últimos anos As cidades principais Do futebol catarinense Voltando a elite Que a gente forma Um campeonato legal Na tradição do futebol Sim as principais cidades Estão representadas Você tem o litoral Tem o vale com o Brusque A volta do Alvorente Barroso Achei excepcional Pro campeonato catarinense A Chapecoense Que hoje é a principal força Do nosso futebol Representando o Oeste E o Inter de Laje Tem feito excelentes campanhas Representando a Serra No futebol catarinense Vamos ter um grande campeonato Ano que vem Que os clubes Se a gente Que o Tubarão Consiga se manter Isso é muito importante Pro sul do estado Pra Tubarão E tem agora a rivalidade Criciúma e Tubarão voltando Muito bem Vamos falar agora então Da série B Do campeonato brasileiro Em detalhes Como nós tínhamos prometido Criciúma e Londrina Rapaz Olha O Tigre cada vez Mais distante Da chance De conseguir o acesso Se complicando em casa Como tem sido Durante todo o campeonato Diga-se O Criciúma Até criou melhores chances Mas quem abriu o placar Foi o Londrina Itamar bateu forte E Luiz não conseguiu segurar Já no segundo tempo O árbitro Marcou o pênalti Niltinho bateu E empatou Apesar de ter ficado Ainda mais longe Do G4 O Tigre garante Que ainda não jogou a toalha Enquanto houver chances Matemáticas O Criciúma vai lutar E o Joinville Está com 90% De chances De terminar A série B do Brasileirão Lá dentro do Z4 Viu Olha só Mais um O Brasil de Pelotas Saiu na frente Na Arena Joinville Com esse gol de Elias Na insistência O Jeque Chegou ao empate Fernando Viana Deu números finais A partida E de jogo Joinville 1 Brasil de Pelotas Também 1 Na próxima rodada Polivarente O Joinville vai enfrentar O Sampaio Corrêa lá É o Lanterna Versus Vice Lanterna Mesmo se vencer O Sampaio Corrêa O Joinville não assumiu a Lanterna Porque o saldo Do Sampaio é terrível Horroroso Na tristeza que está O futebol Da série B Nessa zona de rebaixamento Tem tudo para dar um empate E a equipe do Criciúma Joga com o Luverdense Jogo que já acontece Amanhã Fora de casa Mas o Tigre Dentro do que falou O presidente Andalfarra Que era Esse ano é série B A gente quer ficar na série B Vamos pensar em 2017 Até porque De tudo que aconteceu Durante o ano Na desmontagem do elenco Não tinha como pensar Em outra coisa E o que o Criciúma Jogou na tua partida Foi algo impressionante Mas o futebol do Criciúma Mesmo assim O volume de jogo Roberto fazendo Outra vez Uma grande partida Tendo chance Inclusive De abrir o placar Mas o que acontece é o seguinte O Envili jogou muito Na primeira chance Londrina foi lá e fez E o que é pior Londrina chegou em empate Nesse gol de pênalti A bola chegou a entrar A vitragem havia marcado o pênalti Mas lá no final Londrina deu um sufoco No Criciúma tremendo E por pouco Não saiu com a vitória O bom desse resultado É que ajudou o futebol catarinense Ajudou o Havaí Muito bem Falando em Havaí Viu Polivalente O Luan Tá fora do próximo jogo Que é sábado Contra o Paraná 7h30 da noite No estádio da ressacada Com isso Já tem substituto definido E quem traz a informação Pra gente É Eduardo Prestes Boa tarde pra você Edu Olá Gustavo Boa tarde pra você Pra todo mundo ligado No jogo aberto SC Iniciei a preparação Do Havaí Pro jogo de sábado Contra o Paraná Dentro e fora de campo Lá a gente pode ver O pessoal já preparando O novo escudo do leão Que volta a ser mostrado Aqui na ressacada Presidente acompanhando Tudo de perto Dentro de campo Treino em dois locais separados Quem jogou a última partida Ficou aqui no gramado da ressacada Fazendo um trabalho mais leve De recuperação Fora lá no CT No CFA O pessoal treinou O time reserva E o pessoal que não vem jogando muito Treinou bastante Treino mais tático Assim o pessoal já pôde Trabalhar também opções Pro técnico Cláudio E Oliveira Que pra esse jogo Tem alguns desfalques Como o volante Luan E o atacante William Quem foi pra coletiva de imprensa Foi o Judson Que deve substituir o Luan Nessa posição de primeiro volante Vamos ouvi-lo Vamos esperar Pra ver o que ele vai fazer A semana tá iniciando de trabalho A gente espera Poder positivo Que é importantíssimo Pra sequência da Série B No decorrer dessa semana O técnico Cláudio Neu Oliveira Pode receber ainda A volta de alguns jogadores importantes Como lateral direito alemão E também lateral direito Renato Mas tem jogado no meio campo Os dois voltaram a treinar com bola E podem aparecer já no jogo de sábado Contra o Paraná Voltamos com você aí no estúdio Gustavo Olha Eduardo Prestes Obrigado pelas informações Os paranistas Que nessa rodada Venceram um Bragantino 4 a 1 em casa Eu acho que é uma boa pra Havaí Essa vitória Pro Paraná Porque abre 9 pontos Deu alívio né Deu alívio O Paraná vem mais tranquilo Pra esse jogo E o Havaí pode tirar proveito disso Boas notícias Alemão de volta O Luiz Gustavo não conseguiu Suprir a falta do alemão Aliás Foi um problema pro Havaí Principalmente No jogo com Vasco da Gama A presença do Luiz Gustavo pra direita Renato Fez muita falta também no último jogo Então são boas notícias Junto com o João Felipe Sem problema ali no meio E o Lucas Coelho Assume a posição Que já era sua Por direito até Pelo futebol Que vem apresentando O Havaí vive um momento Muito bom Muito tranquilo Tem dois jogos na sequência Pra confirmar a tranquilidade Quanto o Paraná em casa E o Oeste fora Não pode dar bobeira São jogos Pra Havaí pontuar E pontuar muito bem Três pontos em casa E possivelmente Três pontos fora Não sendo possível um ponto Até porque Essa briga continua muito grande Náutico Londrina e Bahia Tem uma boa batida Exatamente E o Havaí não pode Sequer pensar A gente já tá ali em terceiro É um terceiro Ilusório Porque tá tudo muito colado ali Muito colado O Vasco da Gama Jogava fora de casa Com o Brasil de Pelotas Pode se complicar também Com relação à classificação Então por tudo isso É importante pontuar Nesses jogos que aconteceram Nesse final de semana O Havaí sai muito tranquilo Por quê? Porque pontuou Nos dois jogos que foi fora de casa Depois do intervalo Assunto por aqui Polivalente É Chapecoense e Figueira Se de casa sai daí não A gente volta já já O primeiro tempo Na Arena Corinthians Foi dominado pelo time paulista Nessa fase a bola não tá entrando Mas vamos procurar trabalhar Isso é jogo aberto O SC Voltamos com o jogo aberto O SC Olha só Vamos falar de Chapecoense Corinthians Lá na Arena Corinthians Tinha uma expectativa A gente falava aqui Chapecoense podia jogar Com o time misto Mas jogou com o time misto Não hein A Chapecoense hoje Fica difícil você definir O que é time misto Chapecoense E o que é titular Chapecoense Tem um grupo de jogadores Tá jogando de forma muito intensa E nessa partida Gols só no segundo tempo O primeiro tempo Na Arena Corinthians Foi dominado pelo time paulista A Chape só teve Essa bola aí Do Bruno Rangel Que foi pra fora No mais Só deu Corinthians Que arriscava principalmente Em chutes de fora da área Nesse lance O Romero Tava livre na pequena área Mas furou feio O placar foi aberto Só no segundo tempo Nesse lance O árbitro marcou o pênalti De Jimenez em Hildo Giovan Augusto bateu E estufou a rede Logo depois O Fagner livre Teve ótima chance Pra fazer o segundo Mas desperdiçou E aí é como diz Aquele velho ditado Quem não faz Pênalti em cima De Lucas Gomes Bruno Rangel na bola Com a categoria de sempre E claro Empatou a partida E fechou o placar Corinthians 1 Chapecoense 1 Chapecoense bem demais No Brasileirão Já vamos focar então Paulivalente Na Copa Sul-Americana O embarque Tá previsto pra acontecer Amanhã uma da tarde Saindo aqui de Floripa Tendo treino hoje Na Arena Condá Eles vêm Hoje a noite Chapecoque pra Florianópolis E embarcam amanhã No início da tarde Chapecoense Que tá tarimbada Nesse questão de viagem E tudo mais né Representando o Brasil Mais uma vez Esperamos um bom futebol Da Chapecoense Logicamente vai ser jogo De sofrimento Como foi o Corinthians Chapecoense O Corinthians até jogou melhor Mas Chapecoense fez seu papel E a Chapecoense Tá especializando nisso Em jogos muito difíceis A Chapecoense consegue Um pênalti aqui Consegue uma boa arrancada Pela direita ou pela esquerda Tem Aranias Como um grande jogador Vai ter a volta Do Kleber Santana E o Bruno Rangel Não pode ser humano Bruno Rangel Tá jogando muito Nesse time da Chapecoense Esperamos que consiga fazer Novamente um bom jogo A Chapecoense Contra o San Lorenzo O importante A volta em casa O importante É manter o foco Se possível fazer um gol Contra o San Lorenzo Fora de casa E agora vamos falar Do Figueirense Que desde que assinou Aquele termo de compromisso Jogadores lá Rapaz que coisa medonha Não conseguiu vencer Mais ninguém Eu achei aquele Como ação do Marques Mas agora Deu toda a munição necessária Para a rapaziada Tirar sarro do Figueirense Vamos dar uma olhadinha Então que o Figueira Mais uma vez Esbarrou no problema Ataque A bola não entrou Começar ganhando Era a maior preocupação Alvinegro E jogando contra o time Reserva do Grêmio Dentro de casa Atuar no Abafa Era estratégia Mas nada de lance bonito Até os 10 minutos Do primeiro tempo Quando no cruzamento De Lins Rafael Moura Emendou o voleio Estava impedindo Mas levantou a torcida A resposta do Grêmio Veio com perigo Nessa falta Pertinho da área Bolanhos Mandou na trave O Figueira Até tinha mais volume De jogo Mas a inspiração Para os atacantes E principalmente Para Rafael Silva Estava em falta Só que Lins Queria mudar isso Mostrar que Figueira Ainda está vivo E tem sim qualidade Olha a jogada Do Lins Serviu para inspirar Os companheiros também Badir se animou E bateu de longe Rafael Moura Bateu da entrada Da área Mas o grande lance Do He-Man E do Figueira No primeiro tempo Foi esse E Marcelo Groi Garantiu o 0 a 0 Até o intervalo Intervalo que teve Confusão na torcida Do Figueirense A ação da polícia Com spray de pumento E o segundo tempo Começou com o Figueira Desesperado pelo gol Teve até bola Batendo no juiz E a jogada Seguindo Mas a zaga do Grêmio Se segurava Só que o Grêmio Não queria só se defender E nessa cobrança de falta Iago testou A atenção do gatito Aos trancos e barrancos Surgiu outra chance Para o Figueira Que Matheusinho Colocou para fora O Grêmio sentiu Nervosismo alvinegro E no finalzinho Teve a bola do jogo Para marcar Mas gatito Parou o batista Mais uma vez O goleiro alvinegro Virava destaque Da partida E até foi para a área No escanteio No último lance do jogo Mas gatito Não conseguiu Seu salvador Na defesa E no ataque Ao mesmo tempo Fim de jogo 0 a 0 Dos últimos 18 pontos Disputados O Figueirense conquistou Apenas dois Nos últimos seis jogos O furacão Marcou apenas duas vezes Aliás Balançar as redes Tem sido um grande problema Do Figueira O que dificulta ainda mais A luta contra o rebaixamento A gente batalhou Tentamos Nessa fase A bola não está entrando Mas vamos procurar Trabalhar agora E ganhar o clássico Da Chapecoense Para dar esse fôlego Está difícil Mas não tem nada impossível Tem ainda 15 pontos A serem disputados São cinco jogos E a rodada Permaneceu igual Para o bloco de baixo Eu tenho dito Que a linha de corte De pontuação Vai cair Vai diminuir Nós temos que continuar lutando Nós temos que Continuar atirando Atirando Não é hora de morrer Não é hora de se entregar Foi isso que eu falei Para os atletas É a história da guerra Cai na caia atirando Atira Mas acerta o alvo O alvo é grande O alvo é enorme Só que o Figueira Atira, atira E erra o alvo a todo momento Aliás faltou criatividade No Figueira Foi terrível o jogo Figueira está pensando Na Série B Lembrando que hoje Tem o fechamento Dessa rodada Com a América Mineira e São Paulo Tchau gente Jogo aberto é sede Hoje fica por aqui A gente volta amanhã Meio dia e meia Uma ótima tarde para você Até amanhã Tchau